Quero largar meu emprego e empreender em marketing. Quero ser autônomo, freelancer, consultor, gestor de tráfego, não interessa. Você quer prestar serviço, ajudar os outros com a habilidade de marketing que você tem, mas e aposentadoria? E lá na frente? Eu vou ficar trabalhando e trocando a minha hora pra sempre? Eu vou virar escravo e vou trabalhar sozinho e se eu não der conta de entregar? Ai meu Deus, é muita ansiedade, é muita insegurança, eu entendo você. Eu já estive exatamente nesse lugar. E nesse vídeo eu vou te compartilhar algo que é mais um conforto e uma sementinha que eu vou plantar na sua cabeça sobre como você garantir com que daqui 5, 6 ou 10 anos você não vai mais precisar trabalhar como hoje, tá? Não existe solução de não trabalhar, tá? Antes de mais nada, não tô te prometendo essas palhaçadas que um monte de charlatão de bosta fica te prometendo não, tá? Presta atenção aqui que eu vou te ensinar como que você monta sendo um consultor de marketing ou qualquer variação disso, uma renda passiva tem nada a ver com a ação, com o teu serviço, ok? Nesse vídeo aqui, depois da vinheta. Bora lá, moçada? Vou compartilhar nesse vídeo aqui como você, consultor de marketing ou qualquer variação disso, pode se aposentar em menos de 10 anos, tá? E não é promessa de trabalho fácil, não. Muito pelo contrário, é trabalhar muito pra coletar depois, beleza? Então, se você tá curioso, já desce o like aqui embaixo no vídeo, ó, tem um like aqui, velho, não perde tempo não, clica lá. Clicou? Se inscreve também, pô, se inscreve, ativa o sininho. Bora lá, pô, tamo junto. Esse aqui é o canal mais focado na internet, te ajudar a você que trabalha com marketing digital prosperar de verdade e realizar os seus sonhos. Também, vamos comigo? Então, bora lá. Galera, qual é o grande problema do que eu comecei falando no início desse vídeo? Quando você vai começar a trampar com consultoria de marketing, gestão de tráfego, enfim, quando você vai ser autônomo, agência, microagência, você tem um grande problema. Você está trocando tua hora por trabalho, certo? Por dinheiro, perdão. Vai trocar a tua hora ali de trabalho por dinheiro. Igualzinho você fazer quando você era funcionário. E como eu já falei um milhão de vezes, é muito mais fácil você conseguir um cliente que te pague 3 mil reais do que um emprego que te pague 3 mil reais nessa área de marketing. É muito mais fácil. Então, vamos lá. Imagina que eu peguei, sei lá, 5 clientes que me pagam 2 mil cada. Estou faturando 10 mil reais. Massa. Muito consultor de marketing sonha em bater essa marca dos 10 mil reais. Isso é legal. Foi a minha meta quando eu comecei. Eu bati ela no terceiro mês de empresa. E foi daí que eu tirei que é bem mais fácil do que você arrumar um emprego de 10 mil conto. Então, galera, quando eu entendi isso aí na prática, eu percebi que dava para eu conseguir muito dinheiro, mas eu estava trabalhando das 8 às 20 da noite, das 12 horas seguidas. Eu trabalhava no computador, eu fazia reunião com o cliente, era reunião atrás de reunião, correria, correria, tentando delegar algumas coisas para freelancers e tudo mais. Na época que eu não tinha funcionário, era só eu. Eu tinha freelancers fixos no Orkana. Então, quando surgiu uma demanda de um cliente que eu não sabia fazer, tipo, ah, um design que eu não sou muito bom, eu passava ali para o funcionário e deu o Brasil, para o freelancer e tudo mais. Só que eu estava trabalhando muito. Estava guardando dinheiro, tinha um custo baixo, então eu estava guardando 4, 5 mil reais todos os meses. E eu vi um monte de gente me falando, investe na bolsa, para você garantir o seu futuro. Ninguém aguenta mais esse papo de bolsa aí. Eu sou o cara, acho bolsa um saco ali. Eu tenho um dinheiro guardado ali, mas eu acho um saco, todo esse papo velho de ação e você ficar lendo qual que é a melhor ação, ai, preguiça, cansado. Você não quer nem saber disso. Então, eu fui entender a fundo, porque a maior parte das pessoas segue igual um cardume de peixe seguindo atrás de todo mundo, imitando todo mundo e comprando a ação, e não entende nem por que está fazendo aquilo. Ah, guardando dinheiro. Não, mano, você não está guardando dinheiro. Se fosse para guardar dinheiro, você colocava embaixo do seu colchão. Você estava, você está criando renda passiva. Veja bem, quando você investe em ação, quando você chega a um determinado número de dinheiro guardado, aquele dinheiro começa a te dar um rendimento mensal suficiente para você não trabalhar. Então, sei lá, alguém que tem um milhão, um milhão e meio guardado, consegue ter uma renda fixa mensal de 10 a 15 mil reais sem precisar trabalhar. Só do rendimento daquele um milhão ali, um milhão e meio que tem na tua conta. Top, isso aí já muda a vida de muita gente. Isso aí já tem gente que está no padrão de vida que sempre sonhou quando chega nesse número. Legal. Só que para você chegar lá, você tem que guardar dinheiro demais. É 20, 30 anos, sei lá. Tem sim um caminho mais simples e mais ligado às tuas competências. Outro grande erro que eu acho de quem quer inventar de mexer com bolsa é que ele não entende, não é fácil de entender. E se você está focado em aprender marketing, você vai focar em aprender bolsa, você vai fazer os dois de uma maneira medíocre. Já te aviso logo de cara. Então, como que eu uso só a minha habilidade, que eu sou bom mesmo, para criar uma renda passiva? Eu não estou falando de vender curso online aqui não. Veja bem, não é isso. Não é para você transformar seu serviço em curso online, que é o que todo mundo geralmente pensa. É você comprar ativos de marketing. Veja bem, todos os dias surgem centenas de empresas com soluções de marketing. Startups, ferramentas. Se você acompanhar fóruns, como por exemplo, da Startup Brasil, grupos no LinkedIn, grupos no Facebook, diariamente surgem novas empresas de tecnologia com soluções que você compreende e que precisam de ajuda de marketing. Às vezes não é uma ferramenta de marketing, né? Sei lá, uma ferramenta para o mercado de saúde, para o mercado financeiro, o que seja, e que eles precisam de um CMO. O que é um CMO? É o chefe executivo de marketing, CMO. Então, eles precisam de um sócio de marketing, mas eles não têm essa pessoa e não têm dinheiro para te pagar. E é aí que existe uma coisa chamada Vesting. Vesting dentro de startups é quando você entra como investidor, mas ao invés de dar dinheiro para aquela empresa, você dá serviço. Você vai chegar para o cara... Exemplo, cheguei no dono, o cara acabou de fazer uma startup, tem sete clientes, está começando agora, não tem dinheiro ainda e precisa de um sócio de marketing. Essa é a situação da maior parte das startups do Brasil. Você chega e fala, cara, é o seguinte, eu tenho um negócio já, eu tenho uma espécie de agência e tudo mais, e eu não consigo ser o seu sócio ali, cofundador e tudo mais, mas eu consigo resolver todos os seus problemas de marketing, problemas referentes a atrair mais pessoas para comprar o seu produto, o seu serviço. E você não precisa me pagar em dinheiro, me paga com o teu equity. Equity é o percentual da empresa. E aí você vai precisar de um amigo que seja advogado societário para fazer isso aí de uma maneira mais segura, mas aí você vai ter, sei lá, cinco startups, certo? Vamos supor que você conseguiu fechar com cinco, você tem 1% nessa aqui, 5% nessa, 7% nessa, 20% nessa, 30% nessa. Você tem percentual nelas. O que vai acontecer ao longo do tempo? Se uma delas crescer, você pode vender as suas ações, e aí sim você tem dinheiro para botar de uma vez na bolsa, exemplo, ou dar na mão de alguém para investir para você, ou então aquela empresa vai estar prosperando tanto que ela vai começar a te pagar um prolabore, que é o salário de sócio, todos os meses ali passivamente. Eu, com 26 anos, eu já tenho duas empresas que fazem isso para mim. Por quê? Porque eu comecei com 20. Ou seja, no início desse vídeo eu não falei que em até 10 anos você consegue montar uma renda passiva? Em 6, eu já tenho uma renda passiva para viver, não com o padrão de vida que eu vivo hoje, mas eu consigo viver ok se eu parar de trabalhar e ficar só com a renda passiva das minhas empresas. E eu pretendo, em 2021, comprar mais uma empresa para me dar mais uma renda passiva. E até 2025, 2024, eu pretendo ter pelo menos umas sete empresas me dando renda. E o que eu dou para elas em troca? Com algumas eu até invisto em dinheiro, mas eu ofereço a minha inteligência, o meu conhecimento, porque a maior parte das empresas precisa e não tem marketing. Então é assim que você monta seu pé de meia de aposentadoria, oferecendo o teu serviço em troca de ser sócio daquelas empresas, participação nos lucros, prolabore, equity, percentual da empresa. Se a empresa hoje vale um milhão e você tem 10%, você tem 100 mil reais. E se ela passar a valer 100 milhões, salvou sua vida, não é verdade? Se você gostou desse vídeo, meu amigo, meu camarada, já deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal. E peraí, antes de você sair, peraí, peraí. Aqui embaixo, tem um botãozinho, uma setinha, escrito compartilhar. Ou share, se você tiver com o navegador inglês. Quando você clica lá, aparecem vários ícones de diferentes redes sociais, como, por exemplo, o WhatsApp. Se você viu o vídeo até aqui e tem interesse em marketing, eu aposto que você tem um grupo no WhatsApp de pessoas que também falam sobre esse assunto. Um grupo de marketing, né? Clica no botãozinho de compartilhar, clica no WhatsApp e manda esse vídeo nesse grupo que eu tenho certeza que tem alguém lá que vai amar ouvir essa mensagem também e vai ficar grato até mesmo para você, beleza? E se você curtiu esse vídeo, dá o seu like lá e até o próximo.